Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Excelente quarta-feira para todos nós. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Rapaziada, que fase que tal Corinthians, hein? Espero que continue. Mais uma derrota, mais um jogo sem fazer gols, né? E quando o São Paulo não está em campo, a gente tem que assistir as outras equipes aí, né? Ontem tivemos Sul-Americana, Libertadores e que fase que tal o nosso rival, hein, rapaziada? O que vocês estão achando aí? E eu estou achando engraçado demais, né? Mas até amanhã, né? Amanhã o São Paulo entra em campo. Hoje, preparação, o tricolor chegou a Guayaquil ontem à noite, né? O São Paulo já fez a sua viagem, né? Uma viagem até certo quanto longa aí, né? Para encarar a equipe do Barcelona e se prepara para amanhã encarar esse desafio às 9 horas. Um jogo complicadíssimo. O Guayaquil ainda não venceu, né? Na fase de grupos, foram dois empates e vem para cima do São Paulo jogando em casa. E o São Paulo vem para cima deles também, né? Com a estreia do nosso novo treinador, Zubel Dia. Já está regularizado no BID, já tirou visto, já fez tudo, já está com a documentação totalmente regularizada e vai estar em campo aí no comandante da equipe do São Paulo. O Barcelona também troca de técnico, tá bom, galera? Então, surpreendentemente, as duas equipes vêm com estreias. O Barcelona ainda não vem com o seu técnico de maneira definitiva, o auxiliar Ariel Holand. Vocês conhecem ele porque ele já trabalhou na equipe do Santos. Vai assumir, vai ficar no banco de reservas nesse próximo jogo. Então, é meio que uma aprovação aí para os dois times. O São Paulo, aparentemente aí com o Zubel Dia, não vai vir com três zagueiros, galera. O São Paulo vai jogar aí provavelmente num 4-3-3. Essas são as ideias iniciais do Zubel Dia. Obviamente, a gente só vai ter a confirmação aí poucas horas antes da partida, mas as informações que a gente adquiriu aí dos bastidores é que o São Paulo não vai jogar com esses três zagueiros. Pode ser que continue, mas existe uma possibilidade grande aí do treinador utilizar um 4-3-3 para encarar a equipe do Barcelona. E aí, o que vocês acham? Para mim, independente se for três zagueiros ou se for um 4-3-3, para mim a zaga tem que ter Arboleda e Alan Franco. Está jogando muito aí o Arboleda. O Alan Franco jogou demais contra o Atlético Goianiense. Tem também o Ferraresi, que para mim, quando teve oportunidades, não comprometeu. E o Diego Costa, que segue sendo titular em muitas das ocasiões, para mim não está agradando muito nesse ano aí de 2024. O que você acha? Como você montaria esta zaga do São Paulo? Deixa aí nos comentários, se você colocaria Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Diego Costa. Deixa aí a sua opinião. Fichado, rapaziada? E ó, sinceramente, galera, vamos trazer uma opinião aqui agora para vocês. Por quê? O Zubeldia teve em mãos aí tudo o que está acontecendo com o São Paulo. Ele teve também um relatório dos jogadores emprestados, né? São quatro jogadores brasileiros emprestados. Aí tem o Raí Ramos, que está no Ceará, que foi campeão cearense. Tem o Pedro Vilhena, que está no Esporte, que também foi campeão estadual. Tem o Luan aí na equipe do Vitória e tem o Lisieiro jogando aí na Suíça, né, galera? Na equipe do Riverdon, recentemente, fez até um gol olímpico, né, neste último final de semana. E tem os jogadores estrangeiros também, né? Tem o Orejuela, tem o Jackson Mendes, tem o Gabineves e foi passado para ele todos esses nomes. E a princípio, a informação que temos aí é de que o nome do Lisieiro e também do Gabineves agradam o treinador e ele pode pedir aí o retorno desses jogadores, galera. Então, podemos ter dois novos jogadores aí confirmados. A princípio aí, a gente vai ter que aguardar os contratos e tudo mais, mas o Lisieiro e o Gabi, desses nomes que estão emprestados, são os nomes aí que agradaram ao treinador. O que vocês acham? Qual desses nomes vocês trariam aí de volta por empréstimo, né? Deixa aí nos comentários. Muita gente perguntando também sobre os jogadores lesionados. Galera, a situação é a seguinte. Provavelmente, Wellington Rato e Rafinha vão voltar só em junho, nem nesse próximo mês. Só em junho, esses jogadores devem voltar. Obviamente, eles podem ter aí alguma progressão e tudo mais, mas a ideia inicial é de que eles retornem nesse próximo mês aí. Lucas Moura e Rames Rodrigues devem retornar mais perto. O Rames Rodrigues mais perto ainda. O jogador não viajou, não está em condições para atuar nesta próxima quinta-feira, ficou no centro de treinamento, vai fazer algumas cargas máximas aí. E a expectativa para o Rames Rodrigues é de que ele esteja de volta na próxima partida do Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor enfrenta na segunda-feira a equipe do Palmeiras. São Paulo não joga nesse fim de semana, mas tem rodada, né? Rodada é na segunda. Então, conta de logística, né? A gente joga quinta e tudo mais. Não teremos jogos sábado e domingo. Segunda-feira teremos o clássico aí às 20h, São Paulo e Palmeiras. E a expectativa é de que o Rames Rodrigues esteja de volta. O Lucas Moura ainda não. Pode ser que ele volte aí na Copa do Brasil contra o Águia, né? Mas ainda também não é certeza. A gente tem que ver a recuperação do jogador, ver como o jogador está reagindo e tudo mais. Tem aquelas progressões, né? Do jogador. Primeiro corre em campo, que os dois já correram em campo. Aí depois tem atividades com fisioterapia, tem atividade aí sem muito impacto, né? Depois treinamento com bola, depois volta a treinar com os companheiros. E aí sim eles podem atuar com a camisa do São Paulo. Então, podemos aí ter o retorno do Rames, a volta do Rames Rodrigues, neste próximo jogo contra a equipe do Palmeiras, sem ser esse, contra o Barcelona de Guayaquil, até porque ele nem viajou aí com os companheiros. Fechado, rapaziada? E agora a gente vai falar de um assunto que é polêmico demais e até engraçado, né? Vocês lembram do Caio Paulista, né? Jogador que deixou o São Paulo, foi para a equipe do Palmeiras. A situação dele lá é que ele é a terceira opção na lateral, né? Até o Vanderlã. O Piqueiresse é o titular incontestável, né? O Vanderlã, o garoto que está surgindo da base, é a segunda opção. E o Caio Paulista vai ser emprestado pelo Palmeiras, rapaziada. Exatamente a equipe ao viver de aí, o nosso rival, está cogitando emprestar o lateral porque ele não conseguiu aí corresponder às expectativas. Não está jogando aí o que era de se esperar. E agora o jogador deve ser emprestado. Hoje é o plano A da equipe do Palmeiras emprestar o atleta. O que vocês acham, né, galera? Para mim, era um roteiro meio escrito, né? O Caio Paulista era um titular indiscutivo aqui no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo. Era um dos melhores laterais da posição. Chegou lá, não tinha como... Por mais que a gente seja rival, a gente tem que admitir quando o jogador é bom. Não dá para chegar simplesmente e colocar o Piqueiresse no banco. O cara é um jogador de seleção, inclusive, né? Então, muito difícil. Vanderlã está surgindo muito bem, né? Eu acho que ele poderia brigar para ser esse jogador aí, esse reserva imediato. Mas nem do Vanderlã ele está ganhando a vaga. Então, o Palmeiras está pensando aí em dar uma nova oportunidade para ele emprestando o atleta. Então, o que vocês acham aí, galera, dessa situação do Caio Paulista? Muita gente comentando isso aí nas redes sociais. Mas eu não aceitaria o Palmeiras chegar a sair do São Paulo lá ou o próprio empresário. Ah, vamos emprestar o Caio Paulista aí para vocês? Sinceramente, eu posso estar com o Wellington toda temporada, mas eu não aceito aí o Caio Paulista. O que você acha? Você aceitaria? Daria uma segunda chance? Da maneira com que foi, eu sinceramente não aceitaria, rapaziada. Sinceramente, fomos em busca aí de um outro nome. O Zubeldia já falou sobre o Tchalá, que é um lateral aí da equipe do Barcelona, que inclusive vai nos enfrentar. Amanhã ele será avaliado também pela comissão do São Paulo, pela diretoria e tudo mais. Tem também a possibilidade do Quinhones, né? Que é o lateral da equipe da LDU. E algumas outras peças. Mas o Caio Paulista, eu sinceramente, não acho que tenha mais clima. São Paulo vacilou porque, por exemplo, o Cuiabano saiu do Grêmio e acabou aí fechando com a equipe do Botafogo. Não estava tendo oportunidades por lá. O Vinícius Cauê, lateral que saiu da equipe do Atlético Paranaense, foi emprestado à equipe do Guarani. Então, essas movimentações aí, o São Paulo tinha que estar atento. São Paulo tinha que estar ligado, né? O Wellington, por mais que na minha concepção, ele tenha tido até uma partida firme agora contra o Atlético Uniense, já não dá mais. Ele não quer renovar. Muitas das vezes aí, a maioria dos gols que o São Paulo toma é sempre nas costas dele, é sempre o lateral ali fazendo facão nas costas, o atacante, o cruzamento que vem daquele lado. Não tem mais clima para o Wellington continuar. Da mesma maneira que eu não quero mais o Caio Paulista no São Paulo, eu também não quero mais o Wellington no nosso tricolor, galera. Então, o São Paulo tem que estar atento aí a essas oportunidades. Vinícius Cauê, grande lateral, pode anotar esse nome. Cuiabano, outro grande lateral, pode anotar também esse nome que fecharam aí com outras equipes recentemente, o São Paulo vacilando, São Paulo dormindo aí no mercado. Outra situação que a gente vai comentar um pouquinho aqui, a gente vai trazer mais detalhes no próximo vídeo, é a situação do Sabino, né? A gente até o momento ainda não entendeu muito bem. Só para você ter noção, até o momento já foram cumpridos 40% do tempo do contrato do Sabino e ele sequer entrou em campo. Então, ele tem metas, né? O contrato vai até o meio do ano agora, pode ser prorrogado até o final do ano, mas ele ainda não entrou em campo. Agora, com a chegada do Zubeldia, ele é basicamente uma quinta opção, pode ser que o Zubeldia enxergue ele com olhos diferentes, né? Mas é uma quinta opção hoje, o contrato está quase chegando na metade e ele sequer tem um minuto com a camisa do nosso tricolor. Então, às vezes não dá para entender, né? Você contratou um Sabino que chegaria claramente para ser uma quinta opção na zaga, mas não foi em busca de um lateral. E olha que eu citei dois nomes, hein, rapaziada? Dois nomes aí que o São Paulo poderia ter trazido nesta última janela que se encerrou no dia 19, dia 24, né? Então, a gente está meio que dormindo aí no ponto em muitas ocasiões. A gente elogia quando tem que elogiar a diretoria, realmente faz um grande trabalho nessas duas gestões, né? Já terminou a primeira gestão, começando aí um segundo mandato, mas tem muitas das vezes que a gente não consegue entender o que eles estão fazendo aí. Pode ser que na próxima janela chegue um grande lateral. Beleza. Mas, para mim, traria um desses dois nomes. Afastava o Wellington, já não vai querer renovar, não vai querer ficar, beleza, vai ficar treinando separado. Aí você fala, alemão, mas o São Paulo continua pagando o salário dele. Beleza, mas não tem dor de cabeça com a torcida, não tem desgaste. Ele assina um pré-contrato, pode sair o quanto antes. Quem sabe ele não assina um pré-contrato aí com o Inter. O Inter paga aí, sei lá, um milhãozinho para o São Paulo para liberar o jogador antes. Está maravilhoso. A gente já termina aí o contrato com ele, não paga o contrato até o final, já libera o jogador. E aí, quando chegar no meio do ano, traz quem seja. Se for o Alexandro, se for o Renan Lodi, se for o Xalá, se for o Quinhones, qualquer lateral aí está excelente, rapaziada. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você for novo aqui no canal, não esquece de começar a acompanhar a gente para se inscrever aqui embaixo. Todos os dias a gente traz o noticiário. Fichado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.